Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao segundo e último dia de evento. Eu me chamo Isa, sou aluna de medicina aqui da Universidade Federal de Alagoas e sou integrante do projeto Mundo Microbiano. Faço parte do projeto desde o comecinho, é um projeto muito especial para mim porque ele tem nos dado a oportunidade de semear boas coisas, de levar conhecimento científico de qualidade aqui para os alunos das escolas públicas da nossa cidade, de Arapiraca. Através do projeto, nós temos tido a oportunidade de trazer esse conhecimento científico numa linguagem muito acessível aos alunos, sempre fazendo essa ligação entre a ciência e o dia a dia da criança, de maneira a instigar mesmo a criança a adentrar nesse mundo da ciência, realmente a ter curiosidade, a buscar, a ter senso crítico. Então, as nossas ações, elas são muito benéficas, elas vêm para somar com aquilo que a escola já faz. A escola já trabalha muito bem esse lado, mas nós estamos num estado, num país onde a educação nem sempre é levada tão a sério. Então, o projeto Mundo Microbiano, ele vem sim para contribuir com essa educação, com a ciência, reafirmando a importância da ciência na nossa vida, principalmente nesse momento em que estamos vivenciando. E estamos muito felizes em fazer parte desse momento aqui, desse evento, de criar esse espaço de construção de conhecimento, de troca de conhecimento. Eu espero que tenha sido um momento muito bom para vocês o nosso primeiro dia e que também seja esse segundo dia, nesse momento de esperança que estamos tendo através do início da vacinação aqui no nosso país. Então, é nesse clima de esperança e de alegria que eu espero que vocês aproveitem bastante esse dia, tá bom? Um grande abraço para vocês, mesmo à distância, e muitíssimo obrigada pela presença de cada um de vocês. Boa noite a todos. Somos já inicia a nossa palestra de diagnóstico COVID-19, serão ministrados pelo Anderson Leite. Ele é técnico em laboratório de farmacologia e imunidade CBS UFAL, gerente do LACEN de Alagoas, graduado em ciências biológicas pela UFAL, especialista em análises clínicas pela Faculdade Francinético de Recife, especialista em vigilância e saúde pela UFAL, e mestre em ciências da saúde com área de concentração e doenças infecciosas e parasitárias. Caso haja alguma dúvida, será disponibilizado um formulário, onde vocês deverão preencher e enviar para a posterior resposta. Tenham todos uma excelente palestra. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, dizer da minha satisfação de eu estar aqui falando para vocês, de discutir sobre um assunto tão novo que a gente tem ouvido tanto falar nos últimos anos, aliás, no último ano e nos últimos meses, contudo, pouco ainda nós sabemos a respeito do novo coronavírus, do SARS-CoV-2. Eu sou biólogo, sou técnico da Universidade Federal de Alagoas e atualmente tenho enfrentado a pandemia de COVID-19, gerenciando as atividades do Laboratório de Saúde Pública de Alagoas, que é atualmente o laboratório de referência do Estado responsável pelo diagnóstico do SARS-CoV-2 aqui no Estado. Como nós já sabemos, a COVID-19 é uma doença provocada pelo agente etiológico SARS-CoV-2. Em princípio, imaginava-se que todo o prejuízo que o SARS-CoV-2 fosse gerado estivesse associado aos casos de síndrome respiratória da grave, com os outros da sua família, quando infectavam os seres humanos. A gente observou, no início dessa pandemia, que havia uma alta transmissibilidade vinculada à infecção por esse vírus. Então, os indivíduos infectados tinham um alto poder de transmissão dessa doença, desse vírus, para os outros indivíduos. E que esses indivíduos infectados possuíam um amplo espectro clínico associado à infecção, desde casos assintomáticos a casos leves, alguns até subclínicos. E casos graves, quando desenvolvendo a síndrome respiratória aguda grave, que é uma síndrome que necessariamente necessita de uma internação e cuidado hospitalar. Contudo, avaliando esses casos leves e esses casos assintomáticos ao longo desse período, observou-se que muitos desses indivíduos apresentaram, pós-Covid, algumas enfermidades que possivelmente estejam ligadas à infecção pelo SARS-CoV-2. Isso fez com que ele tivesse uma importância, inclusive clínica, maior do que aquela que a gente observava nos outros coronavírus que provocavam a síndrome respiratória aguda grave no passado. Então, além de uma doença aguda, começou-se a se preocupar também de formas crônicas que essa doença ou que esta infecção, mesmo aqueles que não adoeceram, poderia trazer esses indivíduos que foram infectados. Então, a gente ainda não sabe muito sobre o SARS-CoV-2, estamos aprendendo muito sobre ele e, ao longo desse período, a gente já conseguia descobrir muita coisa a respeito do vírus, mas a gente ainda tem muito a descobrir sobre esse vírus. Há exemplos do diagnóstico. A gente tem melhorado, aprimorado o diagnóstico para a COVID-19, o diagnóstico laboratorial, ao longo de todo esse tempo. Então, sabe-se, hoje, que existem algumas alterações genéticas do vírus, algumas, inclusive preocupou, em princípio, no que diz respeito à possibilidade ainda de se detectar o vírus, utilizando os mesmos alvos que a gente vem utilizando aqui, por exemplo, em Alagoas, mas, sabe-se que a gente ainda tem, de forma segura, os alvos que vêm sendo utilizados, como sendo alvos ainda de escolha para a identificação desses vírus. E a gente vai vendo ao longo aqui da apresentação. A gente sabe que o coronavírus causa, de fato, infecções respiratórias em seres humanos, mas a gente já o conhece, enquanto família, desde a década de 1960. Então, em princípio, não era nada novo. A maioria dos coronavírus, eles possuem a capacidade de infecção específica para algumas espécies ou para espécies aproximadas, relacionadas. No caso do Sars-CoV-2, é, de fato, um provável agente zoonótico, ou seja, acredita-se que a infecção partiu de morcegos para humanos, na China. Eu acho que atualmente já foi autorizado este tipo de estudo. Então, existem pesquisadores hoje na China fazendo este tipo de estudo para que, de fato, se bata o martelo em relação a isso. Cheguei a uma conclusão definitiva em relação ao que ia acontecer e como este vírus chegou aos seres humanos. E observou-se logo claramente que havia uma transmissão inter-humana confirmada já na China. Então, com isso, foi dado o alerta para que todo o restante do mundo tivesse um controle em suas fronteiras, tivesse um controle da entrada desse vírus para o restante do mundo. Um controle este que a gente viu que não foi efetivo. Então, o vírus tem uma capacidade muito grande de transmissibilidade e isso foi observado pela disseminação que esse vírus tomou ao longo desse último ano. No final de dezembro, a gente observou já os primeiros casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China, por esta nova cepa do coronavírus. Já em janeiro, no início de janeiro, ele foi identificado como um novo tipo de coronavírus. No fim de janeiro, a ONS já declarou como um surto desse novo coronavírus, constituindo já uma emergência em saúde pública de importância internacional. Isso dando um start para todo o resto do mundo em relação a essa pandemia do novo coronavírus. Já em fevereiro, ele recebeu o nome de Sars-CoV-2 e que a sua doença passou a ser denominada como Covid-19. Em se tratando de emergências de saúde pública, essa é a sexta vez que a ONS declara este tipo de emergência. A primeira foi em 25 de abril de 2009, durante a pandemia de H1N1. A segunda, em 5 de maio de 2014, pela disseminação internacional de poliovírus. Em agosto de 2014, o surto de ebola na África Ocidental também foi decretado como uma emergência de saúde pública. Em fevereiro de 2016, o surto de Zika e o aumento do caso de microcefaleia e de outras malformações congênitas também foi aportada pela OMS. E em 2018, o surto de ebola na República Dominicana, da República Democrática do Congo, também foi apontado como uma emergência de saúde pública pela OMS. Então, essa é a sexta vez a emergência da Covid-19 que a OMS decreta como uma emergência internacional. Então, em 11 de abril de 2020, a OMS decretou que a Covid-19 como uma pandemia. Ou seja, foi reconhecido como um estado pandêmico, como algo que já estava afetando o mundo inteiro. Bom, aqui em Alagoas, sabidamente, o primeiro caso, ele foi um caso alótono, de um residente em Maceió, porém, de um indivíduo que estava fazendo turismo na Itália, e chegou ao estado infectado. Então, ele foi notificado em 4 de março de 2020, apresentando os sintomas típicos da doença, que era uma síndrome gripal leve. Não foi um caso que desenvolveu para uma síndrome grave. Ele, de fato, se recuperou apenas com esses sintomas de síndrome gripal. O caso foi notificado no dia 4 de março e foi confirmado com a realização da RT-PCR em 8 de março. Ou seja, levamos 4 dias naquele período para confirmar a infecção desse indivíduo por Sars-CoV-2. É um paciente de sexo masculino, jovem, de 42 anos de idade. De lá para cá, os nossos números aumentaram bastante, assim como no Brasil inteiro, e a gente passou a trabalhar de forma a tentar otimizar esse diagnóstico para que a gente conseguisse ter uma resposta muito mais acelerada em relação àquilo que foi mandado. Bom, dentro de uma epidemia, o que é que a gente tem em relação ao diagnóstico? Isso eu estou colocando aqui só para figurar, para que a gente observe o que é que a gente pode fazer em relação ao diagnóstico no que diz respeito a uma pandemia, a uma epidemia, a um estado epidêmico em uma determinada região. A primeira coisa é o diagnóstico clínico. O que seria o diagnóstico clínico? Qualquer caso que apresente os sintomas clínicos compatíveis com aquilo que está descrito com a determinada doença. Então, eu preciso observar isso, inclusive para eleger esse indivíduo para, em passo a frente, que seria uma investigação laboratorial. O caso de um diagnóstico laboratorial é qualquer evidência laboratorial que detecte o agente etiológico de forma direta ou de forma indireta. Por exemplo, o agente etiológico de forma direta é uma detecção do próprio vírus, como é o caso do RT-PCR. Ou, por exemplo, se for um agente etiológico, outro que não, um vírus, uma bactéria, um fungo ou um parasito, até um exame parasitológico simples que observe a presença daquele vírus. Ou seja, é uma evidência laboratorial daquele organismo presente naquele indivíduo que era um caso suspeito. Em uma forma indireta, por exemplo, até a produção de anticorpos contra algum desses micro-organismos. Ou seja, qualquer evidência laboratorial que aquele indivíduo esteve em contato ou está em contato com o vírus ou o agente etiológico, qualquer que seja, é uma evidência laboratorial e serve como um diagnóstico em muitas vezes. Abre-se um parêntese para isso porque, em algumas situações, a gente precisa de um determinado tipo de exame para que se confirme um determinado diagnóstico. Principalmente quando a gente se refere a doenças que podem ocorrer mais de uma vez no indivíduo, como é agora o caso do Sars-CoV-2, que a gente sabe que pode ocorrer uma reinfecção. Então, para que eu determine que aquilo é um caso, hoje, para o Sars-CoV, eu preciso de uma evidência direta. Eu preciso de uma pesquisa de antígeno ou eu preciso de uma pesquisa de RNA do vírus presente naquele momento para que eu determine que aquilo é um caso. Isso é recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde. Por quê? Que a detecção de anticorpos pode me direcionar um diagnóstico? Sim. Contudo, esse diagnóstico é de um caso agora recente agulativo? Não sei, porque o indivíduo pode estar apresentando anticorpos de uma prima infecção há meses atrás, que não necessariamente é uma infecção recente. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E, em relação ao vínculo epidemiológico, seria uma outra forma de confirmar um caso, de confirmar um diagnóstico. No entanto, eu tenho algumas exigências. O paciente tem que ter um histórico de contato com uma ou mais pessoas que tiveram uma doença ou que estão com uma doença e que são pessoas possivelmente portadoras e possivelmente disseminadoras deste patógeno. Ou um caso suspeito que está associado a outros casos confirmados laboratorialmente. Então, isto pode evidenciar um vínculo epidemiológico. Contudo, neste momento, não se tem feito diagnóstico, confirmação de casos nem por vínculo epidemiológico e nem por nenhum tipo de diagnóstico clínico. O que a gente tem feito é confirmar casos laboratorialmente. Em princípio, com qualquer tipo de evidência laboratorial, seja pesquisa de antígenos, seja a presença de RNA do vírus no material examinado ou exames fotológicos positivos. Contudo, na atualidade, há uma relevância maior em se detectar indivíduos apenas pela RT-PCR, ou seja, observando o material genético do vírus, ou por pesquisa de antígeno, porque isso nos evidencia uma infecção recente, uma infecção atual. Pessoas com diagnóstico por sorologia, atualmente, não é recomendado pelo Ministério da Saúde a confirmação de casos. Bom, em relação ao diagnóstico em si, como a gente já viu, a doença traz um espectro clínico muito aberto, muito grande. contudo, o diagnóstico clínico passa a ser inespecífico, porque a gente tem uma grande variedade de sintomas e nada patognomônico da doença. a gente existe alguns sintomas que a gente tem como evidência maior de que aquilo se trata de COVID-19. Contudo, mesmo assim, não é um sinal patognomônico, ou seja, eu não consigo confirmar, no caso, apenas com uma avaliação clínica, a partir de um diagnóstico clínico. Então, a gente observa que eu tenho vários sintomas característicos de outras doenças, de outras doenças infecciosas, como febre, tosse, dispneia, que pode ser provocado por outras enfermidades crônicas, inclusive alérgicas, ou por outros coronavírus, por exemplo, que já circulam na nossa região, ou outros agentes etiológicos que podem levar um indivíduo a um SRAG, como, por exemplo, o vírus influenza. Então, eu não posso fechar um diagnóstico clínico de COVID-19, uma vez que eu tenho uma gama de sintomas que podem estar associados a outros agentes etiológicos. Atualmente, o que a gente tem observado entre os indivíduos aqui do estado de Alagoas são sintomas respiratórios, muitas vezes associados com sintomas gastrointestinais, anosmia e algesia. Contudo, nem sempre os indivíduos possuem esses sintomas. O que tem se relatado, principalmente em relação a essa nova cepa, essa nova variante do SARS-CoV-2 que tem circulado, mas isso não é nada cientificamente ainda comprovado, isso é uma evidência, é que alguns dos indivíduos com a nova variante têm apresentado um sintoma incomum que é soluço persistente. Contudo, a gente ainda não tem como associar de fato a nova variante a este novo sintoma, isso é apenas o que é relatado. Mas é uma evidência que num futuro próximo, talvez, seja posto como uma evidência concreta. para se confirmar um diagnóstico laboratorial, eu tenho que obrigatoriamente saber da dinâmica deste vírus no organismo do indivíduo e da dinâmica da resposta do organismo deste indivíduo ao vírus. É imprescindível que eu entenda isso. Por quê? Porque eu tenho que saber a qual tipo de diagnóstico eu posso direcionar o meu paciente. Ou seja, o que é que eu tenho de arsenal laboratorial para fazer diagnóstico laboratorial para aquele paciente que se apresenta naquele momento ao serviço. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é, hoje, qual que é o meu parâmetro principal? Qual que é o primeiro dia de sintoma que esse indivíduo apresentou? Isso quer dizer que só teve COVID quem teve sintoma? Não. Mas eu tenho como parâmetro o primeiro dia de sintoma porque todos ou a maioria dos fabricantes prevêem o primeiro dia de sintoma para a padronização dos seus testes. Então, a gente precisa levar em consideração isso. Quando eu estou trabalhando com o diagnóstico laboratorial, eu tenho que seguir a regra, a risca aquilo que o fabricante do meu teste preconiza porque ele foi padronizado seguindo todo aquele raciocínio. Então, a gente não pode burlar desse tipo de situação. É 100% isso? Não. Mas eu tenho que seguir para que, de fato, eu consiga um diagnóstico confiável próximo àquele 100% que todo mundo deseja. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é os dias que eu tenho a carga viral disponível e capaz de ser detectado pelo meu teste de RT-PCR. Eu tenho uma quantidade mínima de cópias de vírus que eu preciso naquela amostra para que eu consiga amplificar aquela amostra. somente amplificando aquela amostra, aquela sequência em específico que eu busco, eu consigo saber se o indivíduo está ou não naquele momento com o vírus presente na amostra que ele nos enviou. Certo? Então, é a primeira coisa que a gente tem que ver. Então, hoje, o que é preconizado? Que o RNA viral, ele está presente no indivíduo em uma quantidade capaz do meu teste detectar até o sétimo dia de infecção. E é recomendado que este indivíduo faça a coleta a partir do terceiro dia de infecção. Por quê? Subtente-se que é o dia que a gente tem a maior carga viral possível nesse indivíduo. A partir dali, aquele indivíduo tende a diminuir a carga viral dele. Então, até o sétimo dia, eu espero que eu ainda consiga encontrar a carga viral daquele indivíduo capaz do meu teste detectar. Isso quer dizer que um indivíduo com 15, com 20, com 30 dias eu não consiga detectar? Não. Eu posso conseguir detectar. Contudo, a maior chance que eu tenho de detectar é até o sétimo dia. Ou seja, qual é o meu período ótimo para a utilização da RDPCR entre o terceiro e o sétimo dia? Até que se tenha outro tipo de teste padronizado de outra forma, com outras sequências ou com situações diferentes daquilo que a gente utiliza hoje? O que é precondizado é entre o terceiro e o sétimo dia. A outra situação são para os testes que fazem pesquisa de imunoglobulinas. Todo mundo aprendeu que a primeira imunoglobulina produzida no organismo pós-infecção é a imunoglobulina M, ou seja, a IgM, que marca a fase aguda da doença. Para a Covid-19 isso é 100% de certeza? Não. Já se observou que alguns indivíduos passam a produzir IgG não só em simultâneo como alguns desconfiam que já foi produzido primeiramente IgG em maior quantidade do que a quantidade de IgM. Ou seja, aquela história de que eu posso utilizar o IgM como marcador de doença aguda de doença ativa não posso fazer com Covid-19 pelo menos em princípio com os testes que a gente tem disponível. Então, o que se observa é que a gente tem esta ferramenta para pesquisa de imunoglobulinas contudo esta ferramenta não pode ser utilizada com a verdade absoluta naquilo que a gente aprendeu e que se diz respeito a sequência de suroconversão de IgM para IgG. Então, o que é que eu posso responder com o resultado de IgM e IgG positivos que o indivíduo teve contato com o vírus? Ele desenvolveu algum tipo de anticorpo contra aquele patógeno. Contudo, eu não posso estraviar a doença e nem tampouco dizer se ele é ou não um agente transmissor da doença naquele momento. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Fazer teste sorológico para dar alta de quarentena ao indivíduo não é o mais indicado. Hoje, sabe-se que a indicação para a saída da quarentena é a remissão dos sintomas. Certo? Então, esse indivíduo tem que aguardar isso, não somente ficar aguardando ter uma soroconversão, porque, inclusive, muitos nunca soroconverteram. Tem indivíduos que, mesmo com RT-PCR positivos, nunca conseguiram dosar nenhuma titulação para IgG ou IgM. Então, é importante que a gente saiba disso, que a gente não se amarre completamente a esses paradigmas que a gente sabe que ainda são válidos para muitas outras doenças infecciosas, mas que, infelizmente, para a COVID, a gente ainda não consegue utilizar. Bom, então, só para recapitular, a identificação do SARS-CoV-2 por RT-PCR precisa acontecer prioritariamente entre os terceiros e o sétimo dia de infecção. A coleta é realizada utilizando um SUAB, que é um SUAB com ponta de Rayon, é um SUAB que possui a sua ponta de material que não é de algodão, não é natural, é um material, é uma trama artificial, tá? Por que que eu preciso fazer uso desse material? Porque o meu algodão, ele possui alguns interferentes para a minha reação de cadeia da polomerase, então, eu tenho que ter muito cuidado em relação a isso, eu posso diminuir a minha sensibilidade do teste se eu utilizar um SUAB que não seja adequado para isso. desculpa. A outra situação que também é realizada utilizando a amostra de nasofaringe ou de orofaringe é a pesquisa de antígeno, que a gente segue basicamente a mesma sequência de dias para a coleta desse material. Esse é um teste que está sendo difundido principalmente agora, mas desde o início da pandemia alguns fabricantes já começaram a padronizar esse teste e é um teste bom no sentido de que a gente pode descentralizar, não é um teste que necessariamente precisa ser realizado em ambiente laboratorial, é algo que a gente pode levar ao serviço de saúde que tenha uma urgência maior no diagnóstico desse indivíduo, seja para regular o leito desse indivíduo, colocar esse indivíduo com um leito mais seguro para ele ou longe de pacientes com COVID ou em um ambiente de coorte desses pacientes que é importante que se saiba que esses pacientes de COVID eles estão em isolamento, contudo, em alguns hospitais o isolamento é coletivo, tá? Então, a gente precisa deixar que esses pacientes que estejam nesse tipo de isolamento sejam pacientes rapidamente positivos para coronavírus para não expor nenhum desses indivíduos a uma infecção nosocomial neste caso, tá? Então, é importante que a pesquisa de antígeno seja de fato descentralizada para que a gente consiga monitorar mais de perto e tomar iniciativas mais rapidamente para evitar alguns tipos de problemas. E a pesquisa de anticorpos, né? Que a gente sabe que existem algumas técnicas diferentes, algumas metodologias diferentes que vêm sendo utilizadas ao longo desse período. Aqui no estado a gente tem utilizado bastante tanto no laboratório central quanto nas unidades de saúde descentralizadas a eletroquimio luminescência que é realizada aqui no laboratório e a imunocromatografia rápida que são realizadas de formas descentralizadas. Todos esses fazem pesquisa de anticorpo. e a gente tem tido o cuidado antes de adquirir qualquer um desses testes realizar padronizações inclusive em relação à imunocromatografia rápida para ver qual é a consistência dos resultados desses testes frente a testes mais sensíveis por exemplo como a eletroquimio luminescência que a gente utiliza aqui no laboratório. Então são testes que buscam anticorpos e que em princípio atualmente vão ter a sua aplicabilidade um pouco mais reduzida no que diz respeito à confirmação desses casos de covid-19 porque o que hoje se busca é pesquisa de antígeno e pesquisa de RNA viral na amostra como eu já havia dito. Bom no primeiro momento da pandemia a gente passou a utilizar um teste de biologia molecular não kit de RT-PCR em tempo real produzido pela biomanguinos. Esse teste foi aprovado para uso emergencial e em princípio cada kit era capaz de realizar 24 reações. Quando eu falo em 24 reações eu tenho que me lembrar que dentro dessas 24 reações eu tenho os meus controles que eu tenho que sempre rodar em cada diagnóstico em cada rodada de diagnóstico meu controle positivo meu controle negativo os meus reagentes então eu tenho que sempre validar tudo aquilo que eu fiz tá então quando eu falo em 24 reações eu estou falando em geral mas nem todos os kits me davam 24 aliás nenhum kit me dava 24 diagnósticos tá 24 respostas porque eu tinha todo um aparato de controle que eu tinha que processar junto das minhas amostras dos pacientes certo este kit que a gente que eu estou didaticamente chamando como de primeira geração só para na figura do tempo mostrar a vocês que houve uma mudança houve uma melhoria e ainda se busca mais melhorias tá como já disse ele foi aprovado para uso emergencial ele utilizava como alvo de pesquisa o GME tá e o limite de detecção eram 50 cópias por reação então se naquela minha reação tivesse 50 cópias de vírus eu era capaz de detectar naquele indivíduo a presença do vírus os CTs como vocês estão vendo aqui que eu botei GME CT menor ou igual que 37 se refere a quantidade de ciclos capazes de iniciar a minha visualização da amplificação daquele vírus então com 37 ciclos ou abaixo disso se eu visualizasse a presença a fluorescência do material genético daquele vírus sendo amplificado se o meu equipamento me apontasse para aquilo aquela minha amostra era considerada positiva num segundo momento ainda no início da pandemia surgiu o teste que eu estou chamando aqui como volto a repetir didaticamente como um de segunda geração também aprovado para uso emergencial ainda possuíamos um limite de detecção de 50 cópias por reação e o meu gene pesquisado ainda era o GME contudo observou-se que a partir deste momento eu já poderia considerar os CTs aqueles ciclos do qual eu já falei abaixo ou igual a 40 como indivíduos positivos como indivíduos com material genético detectável naquela amostra esses meus kits eles já passaram a me possibilitar uma quantidade de diagnóstico maior ou seja eu tinha uma possibilidade de 96 reações por placa isso me dava uma possibilidade de dar uma resposta mais rápida àqueles indivíduos que demandavam pelo diagnóstico da Covid-19 então isso já me deu de certa forma uma folga e uma possibilidade de otimizar mais ainda aquilo que eu tinha dentro do laboratório como um mecanismo de resposta mais rápida para os serviços que solicitavam o resultado desses exames bom naquele momento também a gente fazia uso de testes rápidos para anticorpos totais ou de testes rápidos para anticorpos separados IgG e IgM de forma criteriosa clínica que me demandasse algum tipo de reação de ação frente àquele paciente qualquer um desses testes positivos para mim era a mesma coisa certo? porque não havia mudança no tratamento clínico daquele indivíduo se ele tivesse com IgG com IgM ou com anticorpos totais positivos certo? não havia conduta clínica a ser tomada diferente com base nesse tipo de resposta então independe um indivíduo positivo com anticorpos totais ou positivos com IgG ou com IgM a conduta clínica teria de ser a mesma baseada num aspecto clínico do paciente tá? então pra mim não tinha importância neste contexto o que é que importava para mim? utilizar um teste que ele fizesse uma rastreabilidade melhor ou seja eu tinha que se utilizar de testes que me desse um resultado mais confiável para um indivíduo tá? para inclusive o serviço de saúde monitorar os contactantes daqueles indivíduos então era essa a preocupação porque a conduta clínica era basicamente e é baseada no aspecto clínico que o paciente apresentava durante o atendimento médico dele o outro teste que a gente já passou a utilizar durante o início da pandemia foram os ensaios sorológicos baseados na eletroquímia in essência o Eclia que é um teste muito sensível e muito específico e que nos deu uma possibilidade muito boa de diagnóstico para os indivíduos que perderam a oportunidade de coleta naquele período ótimo que seria do terceiro ao sétimo dia de infecção esses indivíduos tinham como ferramenta aqui no laboratório central a possibilidade de fazer seu diagnóstico pela eletroquímia inoluminescência a eletroquímia inoluminescência ela pesquisa anticorpos específicos para a proteína do núcleo capsídeo que é a proteína N tá então é um teste extremamente sensível extremamente específico que me dava uma possibilidade de diagnóstico a mais quando este indivíduo não era detectado pela RT-PCR por não ter acesso ou não ter conseguido realizar o exame naquele período exato entre o terceiro e o séptimo dia de infecção então a gente tem a possibilidade de utilizar a eletroquímia inoluminescência tá está elegível para a pesquisa de RNA do vírus eu ainda não tenho evidência da produção de anticorpos tá contudo o fabricante do teste de eletroquímia inoluminescência para anticorpos potais me diz que indivíduos positivos que ele tem como referência a confirmação por RT-PCR positivos em RT-PCR entre o sexto o dia zero que foi o dia que ele fez o diagnóstico de RT-PCR e o sexto dia do diagnóstico de RT-PCR ele tem 65% de sensibilidade e isso vai aumentando progressivamente até aqueles indivíduos que passaram do décimo quarto dia do resultado de RT-PCR para estes indivíduos eles apontam uma sensibilidade de 100% ou seja aqueles indivíduos que sabidamente estivessem positivos naquele período que eu só tinha disponível o RNA e que eu ainda não tinha de corpos mas que eu não consegui fazer a pesquisa de RT-PCR deles para aqueles indivíduos eu tinha 100% de chance de detectar após o décimo quarto dia que poderia ser realizado a RT-PCR ou seja aí a gente pode contar a partir do décimo quarto dia de sintoma então passava a ser e é ainda um teste muito eficiente para aqueles indivíduos que não tiveram oportunizado o período de coleta para a RT-PCR então a eletrofina luminescência ainda é um teste que pode ser utilizado muito e que tem uma importância epidemiológica muito grande em relação a isso e clínica também porque indivíduos pós-covid mesmo assintomáticos têm apresentado algum tipo alguns desses indivíduos algum tipo de 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 condição clínica que está ou que possa estar vinculada a covid ou seja para que eu associe isso é importante que eu tenha um resultado de sorologia já que naquele momento não vou mais possibilitar ter um RT-PCR positivo então a eletrofina luminescência ainda é uma técnica muito boa para ser utilizada e para que a gente ainda tenha como ferramenta dentro do laboratório bom agora no segundo momento de pandemia o que é que a gente tem enquanto ferramenta para RT-PCR a primeira coisa é que a gente tem um teste com um período de validade maior porque a gente conhece já a estabilidade daqueles reagentes que a gente está utilizando no início o período de validade era muito curto porque não se conhecia a estabilidade daquilo que estava sendo utilizado hoje a gente já tem uma segurança maior inclusive com alguns testes já sendo revalidados pela Anvisa porque hoje a gente sabe que ele ainda funciona com tempo bom além disso a gente tem dentro da pesquisa para Sascove a utilização de outros alvos que não apenas o alvo E que era o que a gente utilizava de início hoje a gente utiliza KITI que tem três alvos para a detecção do RNA do vírus o alvo E continua o gene RDRP e o gene N são inclusive esses dois últimos exclusivos do Sascove 2 então a gente tem a possibilidade de detectar uma sequência de RNA que é exclusiva do vírus ou seja a minha confirmação é muito mais confiável do que aquela que a gente utilizava nos primeiros dias de pandemia quando a gente só apenas pesquisava o gene E que é um gene obviamente do corona de uma subespécie ou de um subgênero do coronavírus mas atualmente a gente tem utilizado um teste muito bom que traz uma especificidade de 100% isso aqui é só para demonstrar se é uma corrida do RT-PCR em tempo real só para demonstrar a vocês que a gente observa para o diagnóstico esses gráficos que são gerados a partir da leitura da fluorescência das sondas que começam a ser visualizadas pelo meu equipamento a partir de quando ele começa a amplificar aquele material genético então vocês observam aqui por exemplo nesta amostra que está marcada que a gente tem a amplificação de todas as sequências do vírus que foram pesquisadas tanto a sequência do gene E quanto do gene R D RP quanto do gene M então a gente observa tudo isso aqui e o que seria essa outra sequência que vocês estão observando aqui em verde é a sequência do meu controle de extração eu preciso que essa sequência suba por quê? quando eu falo em subir é que a sequência seja visível pelo meu equipamento porque isso me garante que a minha amplificação foi correta por quê? se eu não tenho nenhuma dessas três sequências de genes detectadas eu tenho que no mínimo ter a minha sequência de controle de extração para que eu saiba que o meu processo de extração do RNA viral funcionou porque senão nada ia me garantir que aqueles genes não foram amplificados simplesmente porque não estão presentes tá então eu preciso em todas as corridas ter esse controle porque durante o processo de extração eu faço esse controle para todas as minhas amostras isso é importante que seja adulto bom e em relação a confirmação do caso como eu já havia comentado e isso é recomendação do Ministério da Saúde a partir dessa nota da utilização da imunocromatografia rápida neste caso neste momento da pandemia para pesquisa de antígeno porque é apenas isso que vai me possibilitar dizer que aquela infecção é uma infecção recente tá se eu faço pesquisa de anticorpo cai naquela cilada que eu disse a vocês é importante para algumas situações mas não para confirmar um caso recente então foi publicado nota inclusive demonstrando a sensibilidade ou desculpa inclusive demonstrando a autorização dos testes que já estão disponíveis no mercado para determinados fabricantes pela Anvisa tá em geral a gente tem sensibilidade e especificidade maior que 95% para todos esses testes que hoje estão disponíveis ou seja é muito bom e isso foi publicado em priori mas isso vem sendo atualizado isso que vocês estão observando aqui é uma recomendação de aquisição para os testes que já estão autorizados pela Anvisa então a gente já tem um elenco de certa forma grande para aquisição desses testes bom e eu também já vinha falando ao longo da apresentação mas só para fazer um apanhado o porquê utilizar o teste de antígeno qual que é a importância de hoje se utilizar o teste de antígeno primeira coisa é vou passar a observar uma população que já foi exposta ou seja a população que já foi exposta corre um sério risco de ainda ter anticorpos circulantes mesmo uma infecção passada então se eu utilizar um teste rápido para pesquisa de anticorpos pode ser que eu diga que alguém esteja infectado mas que seja uma infecção passada então é importante que eu me lembre disso a outra coisa é a capacidade de descentralização desses testes eu preciso descentralizar primeiro para alguns grupos prioritários quando eu penso em gestante é uma gestante que chega a uma unidade de saúde para parir eu preciso saber se este bebê está exposto ao risco de uma infecção então eu não posso vincular o parto dessa gestante por exemplo a um teste de RT-PCR que vai ter que sair da unidade e chegar a um laboratório ser processada e voltar para a unidade para que se tenha um diagnóstico não se eu tenho um teste com pesquisa de antígeno que vai me possibilitar um diagnóstico efetivo naquele momento e se a infecção é ativa ou não eu tenho que utilizar então para isso ele é bastante importante para grupos prioritários e pessoas por exemplo pensando em pessoas residentes em áreas remotas pessoas residentes em áreas de difícil acesso mesmo que ele possa aguardar para um teste de RT-PCR a chegada da amostra dele ao laboratório é difícil porque eu tenho que garantir um transporte adequado uma temperatura adequada uma coleta adequada ou seja eu tenho que chegar até ele um técnico especializado então tudo isso é difícil então é preferível que eu tenha naquele serviço um indivíduo treinado para fazer um teste rápido de antígeno então obviamente que nem toda área rural por exemplo é uma área remota claro que não mas vamos nos lembrar que a gente tem dentro do nosso Brasil áreas que eu preciso ficar de barco um dia inteiro para que eu chegue lá então tenho que me lembrar que a gente mora em ambientes que são muito diferentes então com isso eu preciso lançar mão da ferramenta que eu tenho e que seja mais adequada para um determinado serviço e a agilidade no diagnóstico como já disse eu preciso muitas vezes agilizar o diagnóstico até mesmo para auxiliar no bloqueio de transmissão da doença então o teste rápido de pesquisa de antígeno vai ser muito bom para isso ele vai auxiliar muito na conduta de um paciente de onde eu posso deixar aquele paciente se ele tem que já a partir daquele momento ficar isolado dos demais então tudo isso eu vou precisar lançar mão de situações mais rápidas o teste de pesquisa de antígeno frente ao IRT-PCR é muito menos sensível não acredito que seja eu acredito que sejam compatíveis então é importante que a gente lance mão de fato daquilo que a gente tem bom e em relação ao IRT-PCR o que eu tenho que considerar a primeira coisa é a fase pré-analítica que é crítica eu tenho que ter uma coleta adequada em tempo oportuno e que se utilize de materiais adequados como por exemplo o suave como já disse logo no início porque eu tenho que manter uma carga viral detectável eu tenho que ter uma carga viral que seja capaz do meu teste detectar então tudo isso vai depender da minha situação coleta de início era recomendada a utilização de três suaves um em cada marina e um na orofaringe atualmente é utilizado por recomendação e por uma questão de desabastecimento do mercado apenas um suave isso pode ter diminuído a sensibilidade do meu teste sim mas em princípio a gente também melhorou bastante a sensibilidade do kit então isso faz com que haja uma sobreposição naquilo que a gente perdeu utilizando apenas um suave este um suave precisa ser coletado das duas narinas então eu coleto de uma narina e com o mesmo suave de outra narina para que eu aumente a minha carga viral naquele material e eu possibilite ao laboratório que ele consiga detectar esse RNA viral a outra coisa que é uma situação crítica é o armazenamento nas unidades que coletam e inclusive durante esse transporte eu preciso que esse armazenamento seja feito de forma adequada e que ele se mantenha refrigerado desde o momento da coleta e que esta refrigeração não ultrapasse as 72 horas que antes disso este material já esteve já no laboratório para ser processado durante a extração o que é que a gente teve de problemas em relação a isso no país e no mundo o desabastecimento dos insumos então todo mundo enfrentou o problema em relação ao desabastecimento em relação a extração a gente tem dois tipos uma que é manual é um trabalho artesanal minucioso e que demanda muita atenção do indivíduo que o faz como vocês podem observar aqui esta pessoa fazendo em uma capela de fluxo completamente aparamentado completamente protegido e seguindo todas as recomendações para a proteção contra a infecção do vírus e a outra forma é automatizada esta forma automatizada possui um custo elevado contudo ela me possibilita menos utilização de plasticaria de material descartável de ponteira que é outro item que está desabastecido no mercado a gente tem muita dificuldade de adquirir não é qualquer ponteira que a gente pode utilizar para a gente utilizar ponteira ela tem que ser uma ponteira especial ela não pode ter nenhum material capaz de degradar DNA e RNA ou seja são ponteiras livres de RNAs e DNAs ponteiras com barreiras para impedir que eu contamine o meu material minhas pipetas certo então tudo isso é de difícil acesso e muito caro então eu preciso sempre me lembrar principalmente os profissionais de saúde quando eu estou fazendo uma solicitação de exame vamos pensar direitinho eu preciso mesmo desse resultado essa pessoa está sintomática eu estou fazendo mesmo o teste de alguém que eu deveria fazer eu preciso ficar fazendo o teste desse endemino toda semana ao bel prazer só porque ele quer ah mas eu faço particular eu pago mas o privado também compra material e quando ele compra material falta para os demais que também precisam comprar então tem que pensar tudo isso eu não posso pensar de forma individual eu tenho que pensar de forma coletiva estamos vivendo uma pandemia e a gente precisa tratar um momento como tal com a importância que precisa aqui no laboratório nós temos as duas possibilidades tanto a extração de forma manual como a extração de forma automatizada com este aparelho que vocês estão vendo aqui contudo a aquisição desses kits ainda é difícil kit para extração automatizada ainda está desabastecido a gente demanda muita energia para conseguir adquirir então assim não basta inclusive ter financiamento a gente precisa da disponibilidade do mercado e nem sempre o mercado está disponível há exemplo do que aconteceu agora infelizmente em Munalus não adianta ter dinheiro e não ter oxigênio para comprar é a situação do laboratório não adianta ter dinheiro e não ter material para comprar ou seja a gente precisa para enfrentar o desabastecimento pensar de forma otimizada eu tenho mesmo que ficar fazendo o exame de pacientes a toda semana então a gente precisa infelizmente racionar e utilizar aonde de fato tem que ser utilizado uma foto minha aqui para que pelo menos vocês saibam com quem vocês estão falando foi um prazer estar conversando com vocês e eu espero que tenha sido esclarecedor me coloco à disposição de quem quiser tirar mais alguma dúvida e até a próxima a próxima tchau 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 gostaria de agradecer e apresentar o professor Ruiz Agra ele é especialista em imunologia e microbiologia e professor da Facene ele irá apresentar uma falácia sobre vacinas e perspectivas futuras do simpósio do simpósio mundo micro no combate à covid-19 agradeço a organização do evento o pessoal do projeto de extensão mundo microbiano e essa apresentação a gente vai falar um pouco sobre as vacinas e as perspectivas futuras que a gente tem sobre elas no combate da covid-19 a gente vai falar um pouco inicialmente sobre elementos básicos de vacina e vacinação para posteriormente introduzir o que a gente tem de mais recente sobre as vacinas da covid-19 então inicialmente cabe a gente colocar o que seria uma definição de vacina o que é uma vacina então a vacina poderia ser definida como um produto biológico que pode ser usado para induzir com segurança uma resposta imunológica para conferir proteção contra uma infecção e ou doença na exposição subsequente para um patógeno então dessa definição a gente consegue depender vários elementos dentre eles o componente segurança quando a vacina chega na população ela passou por vários testes e dentro e durante esses vários testes o elemento segurança ele é sempre colocado como primordial para que quando ele for aplicado na população se conheça o grau de segurança daquele produto biológico no que diz respeito à resposta imunológica dessa vacina está relacionado diretamente aos componentes que estão presentes então dentro de uma vacina o que é que a gente vai ter a gente vai ter o elemento relacionado ao patógeno aquele micro-organismo aquele vírus aquela bactéria que pode ser o próprio vírus ou parte desse vírus estruturas desse vírus ou se for uma vacina bacteriana bactéria aqui a gente vai falar mais de vacinas virais e outros elementos adjuvantes estabilizantes daquela formulação de modo que aquela formulação como um todo ela serve para quê? para suscitar para induzir uma resposta imunológica naquele indivíduo para quando eventualmente ele encontrar aquele patógeno que vai induzir uma determinada doença ou uma determinada infecção ele consiga fazer uma proteção contra aquele patógeno certo? e aí como é que isso acontece em termos imunológicos? se a gente olhar um pouco nesse esquema a gente vai ver como a vacina induz uma resposta imunológica claro que é uma versão mais simplificada só para a gente ter uma noção inicial sobre esse processo então quando a gente faz aqui a administração da vacina por exemplo aqui no no deltóide o que é que vai acontecer? inicialmente vai acontecer uma reação local uma reação imunológica local induzida pelos componentes da vacina tanto os antígenos vacinais que são aquelas partículas do micro-organismo como os adjuvantes algumas vacinas tem adjuvantes que são componentes que servem para dar maior robustez essa resposta imunológica então esses elementos vacinais eles vão estar estimulando células do teu sistema imunológico a exemplo das células dendríticas essas células dendríticas elas são capazes de internalizar os antígenos vacinais e levar para uma localização lá nos linfonodos os linfonodos mais próximos e nesses linfonodos a gente vai ter o início de uma nova resposta imunológica uma resposta onde você tem a ativação de células T e células B certo? a gente tem diferentes tipos de T e B mas aqui eu vou falar de forma geral células B e células T que são células fundamentais para gerar essa resposta imunológica induzida pela vacina quando essas células B estão ativadas elas vão virar uma célula secretora que é chamada de plasmócito esse plasmócito o que ele faz? ele secreta os anticorpos esses anticorpos estão falados ultimamente nas mídias sociais nos jornais então esses anticorpos eles são gerados são secretados por esse plasmócito muitas vezes com o auxílio de linfócitos linfócitos T auxiliares ajudando essa formação de anticorpo quando a gente faz uma formulação vacinal o ideal é que ela faça essa resposta robusta tanto de linfócito T quanto de linfócito B mas nem toda vacina necessariamente vai fazer os dois estimular digamos assim o lado de células T como o lado de células B às vezes você faz uma estimulação mais para linfócito B do que para linfócito T mas fundamentalmente ao final dessa resposta imunológica o que a gente tem? você tem formação de células de memória linfócitos de memória seja ele linfócito B ou linfócito T e são exatamente essas células de memória que vão ser importantes na reexposição àquele determinado patógeno como a gente viu na definição vamos ver a importância dessa parte da memória então vamos observar aqui essa questão das células de memória e da memória imunológica nesses dois nessa imagem e nesse gráfico vamos acompanhar primeiro a parte de baixo quando eu tenho aqui uma exposição a uma determinada vacina um determinado antígeno eu tenho uma produção de anticorpo observem que aqui nessa resposta primária nesse primeiro encontro essa resposta é mais lenta observem que a curva para a produção de anticorpo ela vai acontecendo com o passar dos dias até chegar em um pico dessa produção e decair é natural depois de um tempo você cair essa concentração de anticorpo quando a gente olha aqui em cima por que demora esse tempo todo porque aquela minha célula B que foi estimulada ela está reconhecendo o antígeno ela está sofrendo um processo de multiplicação que a gente chama de expansão clonal e também ela está se diferenciando no plasmóssos que é aquela célula secretora de anticorpo até chegar no momento que ela vai secretar aquela quantidade de anticorpo que você detecta aqui lembra que eu falei que gera célula de memória eu vou gerar também células de memória durante esse processo de ativação quando eu faço por exemplo uma segunda dose de uma vacina um segundo encontro o que acontece essa resposta ao determinado componente vacinal vai acontecer porque eu gerei células de memória no meu corpo e essas células de memória são capazes de responder de forma muito mais rápida e muito mais efetiva então observe aqui a concentração de anticorpo como tal nessa linha aqui do gráfico é maior do que o primeiro momento que a gente poderia comparar sendo maior que a primeira dose então nesse segundo momento eu consigo produzir mais anticorpo de forma muito mais rápida e anticorpo com maior digamos assim que tem uma afinidade maior pelo antígeno que teria uma capacidade efetora maior isso acontece por conta dessa propriedade a memória imunológica que é dada pelas células de memória do seu corpo então aqui se a gente observar aqui nesse gráfico a gente vê a importância de se fazer as duas doses observe vou fazer uma dose vou fazer só duas já tomei uma já estou protegido observem aqui quando a gente faz uma dose você tem um pico máximo e depois ele decai e quando você faz a segunda dose da vacina você tem um aumento dessa concentração que a depender do tipo da vacina é a concentração ideal para gerar a proteção então se aquele esquema vacinal diz que são duas doses é porque eu preciso fazer as duas doses se eu fizer só uma você não vai ter a proteção completa se diz que são três doses porque há casos por exemplo da hepatite B você tem que fazer as três doses para alcançar os níveis de anticorpo que é necessário de acordo com os estudos que foram realizados então nesse gráfico aqui o que a gente pode observar o desenvolvimento das várias vacinas ao longo dos anos desde a primeira vacina ali perto de 1800 até os dias atuais a gente tem mais de 200 anos de desenvolvimento de vacinas então o que a gente tem aqui por exemplo a primeira vacina da varíola contra a varíola e posteriormente a gente só veio ter outras vacinas quase 100 anos depois da raiva da cólera peptifóide e assim subsequentemente nós tivemos várias vacinas sendo produzidas algumas que já tinham sido produzidas mas com novas formulações com novas abordagens tecnológicas o gráfico aqui vai até só 2010 mas eu destaco aqui duas novas vacinas entre 2010 e 2020 2016 2016 a vacina para dengue e 2019 no final de 2019 a gente teve vacina para ebola claro que sem contar as vacinas de covid que já estão chegando aí a gente vai falar delas daqui a pouco nesses gráficos aqui que a gente está vendo nesse slide a gente pode observar o impacto da vacinação eles são relativos ao Reino Unido mas a gente pode extrapolar isso para várias outras localidades esse primeiro gráfico para difteria aqui para meningo C óleo hemófilos influenza sarampo coqueluche então observe que sempre ao introduzir a campanha de vacinação para essas diferentes doenças você observa uma queda nas várias taxas de notificação dessas doenças então é o que a gente espera também que aconteça após a introdução da vacina para a COVID aí no mundo claro que é importante colocar que a vacinação é fundamental para esse controle das várias doenças mas que também vai ser importante manter os outros cuidados de uso de máscara de distanciamento até que você tenha um maior controle dessa doença a vigilância epidemiológica a vacinação é a primeira etapa é a etapa fundamental para o descontrole dessas doenças mas existe uma série de outros fatores que também são fundamentais e que precisam ser introduzidos e ou mantidos na nossa rotina como eu falei esses gráficos são do Reino Unido mas eu também trouxe aqui um de difteria do Brasil que é retirado lá do site da SBIN que a gente pode observar a mesma coisa depois quando você tem esse aumento de cobertura vacinal você tem uma redução aqui dos casos da doença confirmando aquilo que a gente viu anteriormente que de fato quando você tem uma vacinação uma vacinação com boa cobertura vacinal você consegue controlar várias doenças e aí a gente vem com a COVID-19 que vocês já devem ter visto a parte inicial da fisiopatologia de elementos de diagnóstico de COVID-19 que é uma infecção que em alguns indivíduos que ela é assintomática silenciosa mas em outros pode chegar a situações graves e pode ser uma doença letal então você tem uma heterogeneidade de desfechos entre aqueles vários indivíduos que são infectados e o que aconteceu a partir do momento que foi descoberto esse vírus e essa doença foi uma de certa forma uma corrida para chegar a uma vacina que pudesse controlar essa pandemia como a gente viu nos gráficos anteriores após a inserção de programas de vacinação nós conseguimos controlar várias doenças infecciosas pelo mundo principalmente quando se trata de doenças infecciosas agudas agudas a vacina é um elemento fundamental para esse controle não é o único mas é digamos assim o precursor desse controle a gente precisa de uma vacina e claro de outras medidas para poder controlar essa pandemia no mundo então a gente vai falar agora um pouco sobre o desenvolvimento das vacinas de covid-19 relembrando algumas etapas dos estudos para desenvolver uma vacina para depois falar um pouco sobre algumas delas então a etapa inicial do desenvolvimento de uma vacina é você saber qual é a formulação vacinal que você vai aplicar qual vai ser a fórmula que você vai trabalhar é um vírus com vírus atenuado com vírus inativado é uma formulação com vetor viral vai precisar de adjuvante eu tenho que definir essa formulação eu tenho que ter um controle de qualidade dessa minha formulação para aí começar os testes com animais que são os testes que a gente chama não clínicos ou pré-clínicos então você vai fazer testes com camundongos com primatas não humanos e avaliar nesses animais tanto a segurança dessa vacina para essas espécies como também para avaliar a imunogenicidade que é o que? é a capacidade de gerar uma resposta imunológica daquela vacina então será que aquela vacina está induzindo a produção dentro do corpo? será que aquela vacina está estimulando aquele meu linfócio T? tudo isso eu observo nessa fase não clínica em animais depois que passa dessa fase não clínica eu venho para a fase de estudos clínicos que são os testes em humanos como a gente pode observar aqui são divididos em fases fase 1 fase 2 e fase 3 nessa fase 1 você olha principalmente a segurança dessa vacina dessa formulação vacinal em um determinado grupo de pacientes no caso um grupo menor alguns dezenas de pacientes mas claro você também pode observar já aí uma certa resposta imunogênica da vacina em humanos na fase 2 você continua vendo segurança você olha elementos de segurança mas aí você também avalia a posologia qual vai ser a dose qual vai ser o esquema de vacinação novamente a questão da indução da resposta imunológica até chegar na fase 3 que é a fase onde você aumenta o grupo populacional para milhares e milhares de pessoas onde você vai fazer efetivamente é a comparação será que aquela minha formulação vacinal quando eu comparo com o placebo X ela está sendo capaz de impedir uma infecção de impedir o desenvolvimento de uma doença ou de impedir o desenvolvimento de uma doença grave você pode analisar diferentes desfechos mas em linhas gerais você olharia esses três principais desfechos impedir a infecção impedir o desenvolvimento da doença ou impedir os casos graves desenvolvimento de uma forma grave da doença então você pode olhar por esses espectros passando por essa fase 3 sendo essa vacina segura lembrando que na fase 3 também há análise de segurança da vacina é colocado a etapa é colocada a etapa de registro daquela vacina onde vai ser verificado todos esses dados dados anteriores para que ela possa ser comercializada para que ela possa ser aplicada na população claro que agora a gente está enfrentando também além dessa fase de registro na verdade uma fase também anterior a esse registro que seria aquela fase de registro emergencial para que a vacina possa ser aplicada em determinados grupos prioritários dada a situação que a gente se encontra quando a gente olha o site da Organização Mundial de Saúde ele traz um portfólio com quantitativo e várias outras informações relativas às vacinas que estão em desenvolvimento então quem quiser ter acesso depois é só lá pesquisar no site Covid-19 Landscape que eles estão atualizando semanalmente essa última atualização foi de agora a sexta-feira passada a última sexta 8 de janeiro quando a gente tem um número de vacinas em desenvolvimento clínico que é aquela fase já em humanos de 63 e em desenvolvimento pré-clínico nós temos 172 vacinas em ambos os quadros tanto na fase clínica quanto pré-clínica é bom destacar que nós temos pesquisadores brasileiros trabalhando no desenvolvimento dessas vacinas da Covid-19 então quando a gente olha o portfólio dessas vacinas que estão em desenvolvimento nós temos vários tipos várias tecnologias que são aplicadas desde aquelas que usam o vírus inteiro seja ele inativado ou atenuado que são vacinas seriam formulações mais clássicas até formulações mais modernas que usam o ácido nucleico tanto o DNA ou o RNA viral nós temos também vacinas de vetores virais e também baseadas em proteínas que são as VLP ou as vacinas de subunidade então a gente vai comentar um pouco sobre essas vacinas mas antes a gente vai ver aqui um quantitativo dessas plataformas vacinais que estão sendo utilizadas então por exemplo aqui vacinas que utilizam subunidade proteica nós temos 19 das 63 compreendendo a maior parte delas seguida de vacinas de vetor viral as vacinas de DNA vacinas inativadas DRMA e assim subsequentemente só para a gente ter uma noção desse quantitativo de vacinas e as plataformas tecnológicas que estão sendo nesse quadro aqui a gente pode observar a questão dos esquemas vacinais que mostra o quantitativo de vacinas que tem só uma dose no seu estudo duas doses ou três doses sendo a maioria que utiliza duas doses lembrando a importância de quando essa vacina chegar ou até mesmo as vacinas que a gente já faz uso na rotina se o esquema dela é de uma dose duas ou três a gente deve seguir esse esquema nada de esquecer não vou tomar aquela vacina não tem que fazer o esquema completo e em relação às vias de administração a maioria é por via injetável essas que estão sendo desenvolvidas principalmente pela via intramuscular que é uma das principais vias imunogênicas capazes de gerar essa resposta imunológica se nós olharmos no site da Anvisa nós podemos encontrar esse mapa das vacinas que estão em testes aqui no país então nós temos quatro que estão fazendo testes clínicos a Chadox que é a da AstraZeneca com a Universidade de Oxford e que faz a parceria aqui com a Fiocruz a Coronavac que é a da Sinovac com o Instituto Butantan e essas outras duas vacinas uma da Pfizer uma vacina de RNA e uma vacina da Janssen de adenovirus todas essas quatro a gente pode encontrar no site da Anvisa como em teste aqui no Brasil no site da Anvisa além desse quadro existem outros quadros com informações referentes às vacinas que são interessantes de acompanhar vamos falar um pouco das formulações das plataformas tecnológicas que estão sendo utilizadas para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 a primeira delas envolve formulações com o vírus inteiro ou o vírus atenuado enfraquecido ou o vírus inativado essa plataforma com o vírus atenuado é muito clássica tanto atenuado quanto inativado são plataformas mais clássicas a gente tem por exemplo de vírus atenuado vacina do sarampo o que acontece com essas vacinas atenuadas é uma formulação onde o vírus está enfraquecido ele passou por algum processo no laboratório que enfraqueceu ele e quando ele é aplicado no nosso organismo no ombro em alguma parte do nosso corpo ele ainda tem uma capacidade replicativa porém essa capacidade replicativa dele é menor por estar atenuado mas sendo um vírus que ainda está atenuado ele tem uma capacidade de gerar uma resposta imunológica maior mais robusta gerar gerar aquelas células de memória que a gente comentou no início da apresentação de forma mais robusta um outro exemplo que usa o vírus inteiro é aquela que usa o vírus inativado há exemplo aqui da polio inativada que nesse processo aqui o vírus está inativado por processo químico ou físico onde você tem ali uma abolição da capacidade replicativa do vírus ele não vai mais replicar dentro do seu organismo ele vai induzir uma resposta imunológica normalmente é um pouco menor quando comparado ao atenuado porém para tentar vencer esse obstáculo o que é que se adiciona na formulação o adjuvante que eu comentei anteriormente aquele componente para melhorar a resposta imunológica contra aquela vacina você pode adicionar aqui adjuvantes a formulação do inativado e eventualmente aumentar o regime de doses para aquela vacina para que a gente possa ter uma melhor resposta imunológica nós temos como exemplo de vacina inativada a vacina da Sinovac com o Instituto Butantan que é a Coronavac que já liberou alguns trabalhos para publicação que já foram publicados um desses aqui que eu estou mostrando para vocês que é resultados da fase 1 barra 2 que mostrou uma boa taxa de soroconversão dos pacientes a tolerabilidade e segurança mas que ficou faltando de mostrar a resposta de linfócitos T não tinha esses resultados de linfócitos T sendo eles possivelmente liberados na fase 3 na fase que é subsequente a essa fase 1 barra 2 e o que a gente viu no último domingo felizmente foi exatamente a Anvisa aprovando o uso emergencial dessa Coronavac assim como a vacina de Oxford e nós já vimos a primeira pessoa vacinada essa enfermeira a Mônica de 54 anos que foi vacinada ontem no domingo com a primeira dose da Coronavac esse é um marco importante nessa pandemia da Covid aqui no Brasil porque como a gente já está mencionando anteriormente a vacinação é o primeiro passo que a gente vai dar para tentar reduzir esse número de mortes para tentar controlar essa doença e aí a gente finalmente começou esse processo de vacinação alguns dados da Coronavac já foram liberados na bula dessa vacina a bula aqui do Instituto Butantan vocês podem encontrar isso disponível e se referem aos dados de eficácia tanto a eficácia geral que é o resultado do desfecho primário o desfecho primário é aquele objetivo principal inicial que é colocado no estudo no desenho do estudo clínico além disso você tem os desfechos secundários que são importantes também mas são os como o próprio nome diz são secundários daquele determinado estudo então em relação a todos os casos sintomáticos de covid-19 dos grupos que eles analisaram houve 85 casos em pacientes que estavam no grupo vacina e 167 casos no grupo placebo só para lembrar quando normalmente são feitos esses estudos são alocados de forma randomizada aleatória pacientes tanto para um grupo que vai receber a vacina que está em estudo e pacientes que vão receber um placebo uma salina ou uma outra vacina qualquer qualquer coisa que não seja a vacina em estudo e aí depois que são feitas essas análises você vê quantos casos foram ocorrendo da doença em cada grupo como eu falei aqui você teve 85 para o grupo vacina e 167 para o grupo placebo quando eles fizeram a análise de eficácia vacinal aplicaram todos os testes estatísticos eles chegaram num valor aqui de aproximadamente 50.4 que é uma boa eficácia para uma vacina de vírus inativado e que está ali nas recomendações da OMS também e quando você olhou os casos sintomáticos que precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar houve um aumento dessa eficácia vacinal aqui em torno de 78% o que também é positivo porque à medida que a gente vai desafogando o sistema de saúde desses casos de COVID isso permite com que a gente possa tratar melhor aqueles que eventualmente venham a entrar numa forma grave da doença então esse dado aqui também é um dado interessante importante essa redução de assistência ambulatorial ou hospitalar e para os casos moderados ou graves que são aqueles aqui que precisavam de assistência hospitalar e que tiveram um score de sintomas maiores há uma possibilidade de eficácia de vacinal de até 100% esse dado aqui é um dado que ainda não tem a significância estatística por conta do número de casos sendo pequeno 7 no grupo passeio e 0 no grupo vacina mas é um dado que pode apontar aí a uma possível também redução de casos graves para essa vacina do Instituto Butantan de modo que é uma vacina além desses dados aqui são dados de eficácia mas foram mostrados também os dados de segurança e são uma vacina que tem um bom perfil de segurança como é o que normalmente se espera de vacinas inativadas normalmente só aqueles efeitos locais que são um pouco são passageiros então felizmente nós já temos aí uma primeira vacina que está sendo aplicada no país e que está sendo distribuída já para os estados para que cada estado seu possa começar um plano ou plano de vacinação por falar nesse plano o Ministério da Saúde também já liberou o informe técnico com as diretrizes com informações a respeito dessa vacinação inicial dessas primeiras doses que vão ser distribuídas no país que normalmente vão atingir os profissionais de saúde e alguns outros grupos como indivíduos idosos indígenas etc mas o primeiro passo já foi dado um outro tipo de plataforma vacinal são as plataformas de vetores virais esses vetores essas plataformas elas não utilizam o vírus do SARS-CoV-2 eles vão utilizar um outro vírus qualquer por exemplo um adenovírus e nesse vírus esse vírus vai ser utilizado como um vetor como um carreador da mensagem que você quer levar naquela vacina nesse caso por exemplo a gente pode citar um vetor viral onde vai ser inserido o gene da proteína spike do coronavírus e aí essa formulação esse vetor ele vai levar essa informação genética para que quando aquele indivíduo quando aquela vacina for administrada no indivíduo aquele gene seja processado e gera então a proteína spike naquele organismo e aí você vai ter uma resposta imunológica contra essa proteína spike você pode ter vetores virais que tem a capacidade replicativa os vírus que se replicam ainda ou um vetor viral não replicante que é aquele que teria uma replicação digamos assim mais incompetente nós temos como vetor viral replicante exemplo da vacina do ebola que já foi aprovada e nós temos também vacinas de vetor viral não replicante contra a covid-19 que parecem ser promissoras há exemplo por exemplo da Janssen da vacina da Janssen que usa um adenovirus um adenovirus 26 que já mostraram os estudos já mostraram que é uma vacina que tem uma boa imunogenicidade tanto para induzir anticorpo quanto para induzir resposta de células T e também é uma vacina que é aplicada só em uma dose então se os resultados de fase 3 forem promissores pode ser uma vacina aí que venha a somar bastante no controle da pandemia pelo fato de ser só uma dose nesses estudos existe um braço do estudo sim que eles fazem com uma dose com uma dose e outro com duas doses uma outra vacina também de vetor viral não replicante é a vacina da Shadox da AstraZeneca com a Oxford que foi desenvolvido que foi desenvolvido parte do estudo de fase 3 aqui no Brasil junto com a Fiocruz nós temos alguns trabalhos já com a Shadox essa vacina que eu mencionei da AstraZeneca com um perfil de segurança aceitável e um perfil de imunogenicidade bom também e mais importante que é semelhante em todas as faixas etárias dos estudos que foram utilizadas porque isso é bom porque normalmente o indivíduo idoso ele tende a ter uma resposta imunológica mais aquém mais fraca então se a resposta do indivíduo idoso contra essa vacina foi semelhante contra o indivíduo saudável ou o indivíduo mais jovem isso é um fator positivo mas o que chamou a atenção dessa vacina Shadox foi exatamente os resultados da fase 3 porque nesse resultado de fase 3 eles liberaram eficácias distintas o que inicialmente gerou uma confusão mas por que que isso aconteceu? porque houve um grupo do estudo que recebeu doses diferentes do outro grupo do estudo por exemplo a maior parte desses indivíduos recebeu a primeira dose uma dose padrão e a segunda dose uma dose padrão também esse grupo do estudo essa parte do estudo gerou um resultado final de uma eficácia de 62% o que é uma eficácia boa positiva maior do que aquela 50% do que é determinado que é sugerido pelo OMS mas um outro grupo gerou uma eficácia de 90% que foi exatamente um grupo do estudo menor de poucas mil pessoas 2 mil e poucas pessoas onde eles receberam na primeira dose ao invés de receber a dose padrão receberam uma dose pela metade uma dose menor e aí na segunda dose é que eles receberam a dose padrão então eles vão precisar rever essas questões desse braço do estudo mas o que dá para a gente depender mesmo é esse valor de 62% porque é o que de fato estava previsto utilizando as doses padrões no início do estudo e ela já foi até aprovada sendo utilizada aí no Reino Unido e também está em análise pela Anvisa na verdade essa vacina da Oxford com a AstraZeneca e com a Fiocruz ela está os dados foram dados para a Anvisa que analisaram já o pedido de autorização de uso emergencial que é referente a 2 milhões de doses já foi aprovado assim como a da Coronavac que mencionamos anteriormente e essas doses estão para ser importadas pelo Instituto Serro da Índia para que também comecemos uma vacinação com outra vacina essa vacina da Pela Fiocruz porque aí a gente consegue aumentar a nossa cobertura vacinal e consequentemente ter um maior número de pessoas protegidas e tentar controlar de forma mais eficaz essa pandemia vou sempre relembrar que mesmo você tendo a vacinação se você é uma pessoa que já recebeu sua vacina o seu colega etc o seu avô o seu pai é importante sempre manter as medidas que a gente vem mantendo até agora de distanciamento sempre que possível evitando aglomerações higienização das mãos e sempre o uso da máscara porque isso em associação com as vacinas e outras medidas de vigilância é que vai fazer com que a gente consiga controlar de fato a pandemia uma outra plataforma nova e moderna são as vacinas de material genético seja DNA ou RNA que é utilizado nessas novas formulações são formulações que não eram utilizadas anteriormente em calendário de vacina tanto do Brasil quanto fora do país a gente não tinha vacina de DNA ou de RNA e com essa corrida para vacinas da COVID-19 a gente viu que essas vacinas de RNA elas despontaram na frente tanto a Pfizer quanto a Moderna estão produzindo vacinas de RNA são vacinas que tem um fragmento de RNA do vírus encapsulado por um material lipídico uma nanopartícula lipídica que vai ser administrado naquele paciente aplicado e a partir daquele RNA vai ser gerado proteínas virais e aí lembra lá das células endríticas que vão captar essas proteínas vão gerar uma resposta imunológica enfim gerar toda uma resposta contra aquela formulação semelhante de forma semelhante também para vacina de DNA e a gente tem visto que essas formulações elas são formulações que tem uma capacidade de ser produzida muito rápida o que geraria uma capacidade de produzir milhões e milhões de formulações em um bom tempo uma outra característica dessas formulações é exatamente quando se observar uma mutação em uma determinada proteína importante do vírus que gere uma necessidade de mudar a formulação vacinal é possível mudar nessas formulações de RNA de forma mais rápida então a Pfizer foi a primeira a lançar a sua vacina contra a covid-19 até o seu estudo de fase 3 com os resultados iniciais liberados já está sendo utilizado no mundo todo várias pessoas já estão recebendo essa vacina que teve uma eficácia aqui em torno de 95% foi liberado no final do ano passado esses dados com baixos graus de eventos adversos com fadiga dor de cabeça aquelas reações locais que normalmente acontecem com vacinação e uma eficácia que foi consistente quando relacionado a idade gênero raça daqueles pacientes que foram que participaram desse estudo então é um avanço tecnológico muito grande o desenvolvimento dessas vacinas de RNA e é positivo que a gente já está vendo no mundo uma vacina sendo aplicada para a COVID-19 no Brasil a gente ainda não tem aparentemente uma perspectiva de usar essa vacina da Pfizer ela tem uma característica que não seria mais adequada para o Brasil que seria utilizar um armazenamento de menos 70 então não houve uma logística preparatória inicial para receber essas vacinas então não sei como é que estão acontecendo as tratativas entre empresa e governo mas mesmo que se houver a aquisição de vacinas da Pfizer vai ter que ver uma adequação para a logística em relação a essa vacina visto que ela precisa desse armazenamento em menos 70 ele tem uma espécie de armazenamento próprio da vacina que ajuda com essas temperaturas mas como o país é muito grande o país tem várias diversidades relacionadas a essa logística de vacina possivelmente não seria uma vacina que alcançaria todo o país mas se for uma vacina se chegasse aqui e alcançasse algumas milhares de pessoas já estaria causando um benefício o mais importante é que as vacinas cheguem e que a gente possa vacinar aqui nesse gráfico a gente tem nessa imagem a gente tem dados relacionados a vacina da Moderna que é outra vacina de RNA essa em relação a da Pfizer ela tem uma vantagem por ser não ser de menos 70 ser menos 20 então aqui pro Brasil a gente já teria uma capacidade logística melhor na nossa rede de frio de cuidar de uma vacina desse tipo a eficácia foi semelhante em torno de 94% também esquema de duas doses com intervalo de 28 dias entre elas houve como outras situações reações locais os pacientes reclamaram daquela dor vermelhidão no local da infecção no local da aplicação e também alguns efeitos adversos sistêmicos normalmente a padiga a miologia esse gráfico aqui ele mostra os dados desse trabalho da incidência de covid em função dos dias a gente observa que no grupo placebo ou seja o grupo que recebeu a salina e não a vacina você tem a maior incidência de casos de covid-19 o que gerou esse resultado de 94% de eficácia e zero caso aqui de covid-19 grave outro dado que é importante também para a gente colocar outras vacinas que são sendo utilizadas são as vacinas de subunidade nesse caso aqui ele vai usar só fragmentos do vírus você não vai usar o vírus todo por exemplo você pode usar proteína S do coronavírus proteína M e induzir e utilizar elas na formulação para induzir uma resposta vacinal normalmente as vacinas de subunidade elas vão precisar que coloque um adjuvante mais doses porque por conta da imunogenicidade dela que a princípio seria menor mas utilizando essas ferramentas como eu mencionei de adjuvantes e de modulação da formulação pode ser que ela tenha uma resposta imunológica melhor a exemplo aqui nós temos esse trabalho que mostra alguns resultados de fase 1 barra 2 da vacina da nova Vax que é uma vacina exatamente de subunidade e como eu mencionei para vocês que contém adjuvantes para induzir uma resposta imunológica melhor e nesse trabalho eles mostram os resultados iniciais com uma boa resposta de anticorpo e também resposta de células T então já é uma vacina que tem essas duas frentes de induzir dois tipos de resposta imunológica então por último nós temos aqui as formulações de IBLP que são as partículas semelhantes ao vírus são pseudovírus não infecciosos são estruturas virais sem o material genético consequentemente não são infecciosos não tem capacidade replicativa mas que podem gerar uma boa resposta imunológica um exemplo de vacina VLP que a gente já tem sendo utilizada nos programas de imunização é a vacina contra a HPV nós temos algumas temos duas vacinas de VLP que estão sendo já na fase clínica sendo desenvolvidas em fase clínica que é uma da Spy Biotech com o Serio Instituto of India e essa da Medicago também que está fazendo uma formulação de VLP também então em relação às considerações finais para a gente finalizar aqui nós temos muito ainda a aprender sobre o vírus e sobre a doença o SARS-CoV-2 e a COVID-19 nós tivemos uma evolução muito grande de informações no último ano graças ao grande avanço científico e tecnológico mas ainda precisamos avançar mais avançar também em relação às vacinas porque nós já temos algumas vacinas sendo aplicadas aqui no Brasil no mundo mas é importante também que a gente tenha mais estudos para que será que para crianças qual vai ser a melhor vacina que a gente vai poder administrar para idosos para grávidos para que a gente tenha um portfólio maior de vacinas para controlar essa pandemia no mundo todo é importante que esses estudos continuem tanto das vacinas que já tiveram seu uso aprovado mesmo sendo emergencial quanto para aquelas outras que ainda estão em fase 3 ou fase 2 fase 1 um outro ponto importante em relação à imunidade treinada que seria uma espécie de imunidade inespecífica uma resposta protetora inespecífica que poderia ser causada por exemplo por uma outra vacina então tem estudos levando em consideração a possibilidade da vacinação com BCG por exemplo causar uma certa proteção contra a COVID-19 são estudos que ainda estão em andamento e a gente precisa esperar o resultado desses estudos e também para conhecer mais sobre as respostas tanto relacionadas à imunidade celular a resposta do linfócio T como a resposta moral tanto causada pela infecção natural como também aquelas causadas pelas vacinas que estão em estudo para que a gente consiga ter uma noção melhor de como está se comportando tanto a imunidade induzida pela vacina como também pela imunidade induzida pela infecção natural então eu finalizo a apresentação agradecendo mais uma vez a organização do evento e me deixando aqui à disposição aqui está o meu e-mail para tirar qualquer dúvida que surgir durante a apresentação fazer qualquer correção que for necessária eu fico à disposição e agradeço a atenção de todos e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto